Fala meus amigos pescadores, falei que ia fazer um box da famosa massinha do japa Gente, tenho pegado muito peixe com ela, vou deixar o link aí na bio Eu comprei pela Shopee, um kit quase completo, peixinho, ficou faltando algumas que é saborizado, mas eu gosto de fazer saborização eu mesmo, sabe? O dia que o peixe está mais manhoso, não quer pegar, gente, ó, aí vai de gosto, tá? Gente, vamos abrir essa belezura aqui Lembrando que vou deixar o link na bio Japa Atomic Tradicional Missou Outra Japa E a Godzell, gente, vocês não tem noção, o cheiro dessas massas são sensacionais E lembrando que essas massas já tem atrativo Ela já tem um atrativo muito bom pra peixe, sabe? Eu gosto muito de pegar tampa, mas tem tampa, carpa Lembrando que você pode fazer várias misturas com ela, né? O próprio Japa mesmo já tem um canal que te explica certinho, te ensina Gente, mas vamos lá As bravas Ah, tô começando agora, não sei o que usar, qual massa usar Qual se indica, gente? Aí vai, varia muito do pesqueiro, o dia que o peixe quer Por isso que eu sempre carrego um kitzinho, tá? E lembrando que também carrega essências Eu gosto muito de levar essências, sabe? Mas a massa Ela já vem com atrativo Como eu tava falando, ela vem com atrativo muito bom pra peixe Quando o peixe tá muito manhoso Ah, o peixe tá muito manhoso Gente, ó Bater e valer Que eu gosto muito A Japatana Ela é muito boa Descura ela Um pouquinho da água Água da represa, viu, gente? Da onde local onde vocês vão pescar Nada de água com cloro, pelo amor de Deus E a Godzilla Godzilla O que eu falar dela, né? Sensacional Vamos lá, galera Eu cheguei lá Montei meu cantinho Passo a minha massa Ah, o peixe tamanhoso Não quer pegar O peixe tá muito manhoso hoje O que eu faço? Gente, ó Sérgio Grande amigo Sérgio É pescador Demais esse cara Ele me ensinou uma coisa, cara Que é o melasso de cana Gente, você que não tem noção O tamba A carpa Véi, eles adoram Adoram Coisa doce, né? E no melasso de cana Quando você faz a bolinha Coloca no guia Como já tinha Tem aí no canal E banho no melasso de cana Gente, é um atrás do outro Eu vou estar postando os vídeos aí De como fazer Vocês devem ver só Vocês vão gostar Mas experimente Melasso de cana Essência de banilha E o queridinho Panetone Gente, panetone Com a Godzilla Que já tem atrativo É demais, cara Demais, demais A missora já é forte São excelentes massas São coisas variadas Gente, tem dia que o peixe Você pega dourado Com salsicha Então É incrível Vão sempre estar levando Na tarde de pesca Algumas coisinhas Mas no entanto É isso Pessoal Muito obrigado E aí Tchau